O que estás assentado O trono e ao Cordeiro Seja o amor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Poderoso, poderoso Deus Poderoso Deus Tu és poderoso Deus E eu vencerá por ti O que estás assentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Em séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti 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 Minha alma anseia por Ti, Jesus Minha alma anseia por Ti